Adriano Lima Alô, tô ligando pra falar Que estou no bar Não precisa ligar que pra casa eu não vou voltar Alô, tô ligando pra falar Que estou no bar Não precisa ligar porque não vou voltar Aroma salada, bora dar sal, bora curtir Ela só guardou o Lima mais uma vez falando de amor Volume 5, amor Quando a gente ama tanto fica feito louco Andando feito louco Nem sabe o que fazer pra esquecer Uma paixão assim que gruda e não sai Machuca demais Fazendo a gente sofrer Só vou sair daqui quando as pingas acabar Quando o bar fechar Não precisa ligar porque não vou voltar Alô, tô ligando pra falar Que estou no bar Não precisa ligar porque não vou voltar Alô, tô ligando pra falar Que estou no bar Não precisa ligar porque não vou voltar Quando a gente ama tanto fica feito louco Andando feito louco Andando feito louco Nem sabe o que fazer pra esquecer Uma paixão assim que gruda e não sai Machuca demais Fazendo a gente sofrer Só vou sair daqui quando as pingas acabar Quando o bar fechar Quando o bar fechar Não precisa ligar porque não vou voltar Alô, tô ligando pra falar Que estou no bar Não precisa ligar porque não vou voltar Alô, tô ligando pra falar Alô, tô ligando pra falar Que estou no bar Não precisa ligar porque não vou voltar Não precisa ligar porque não vou voltar Não precisa ligar porque não vou voltar Apover se ameniza Essa dor da solidão Tô bebendo, tô chorando Coração tá reclamando Tô morrendo de paixão Alô, garçom Desce mais uma que hoje eu quero comer água, menino Oi Adriano Lima Solidão bateu no peito Deu vontade de chorar A saudade me arrasa Tá queimando feito brasa Eu não sei onde ela está O meu sonho de amor Transformou-te vinha água Pra quem ama não tem jeito Pode voltar que eu te aceito Quero te ter lá em casa Amor, prece e ameniza Amor, prece e ameniza Essa dor da solidão Tô bebendo, tô chorando Coração tá reclamando Tô morrendo de paixão Amor, prece e ameniza Essa dor que me maltrata Essa dor que me maltrata Tô vivendo tão sozinho Pra viver sem teus carinhos Minha vida não tem graça Quero aqui agradecer Quero aqui agradecer Meu parceiro Gerranz Nunes O compositor dessa moda apaixonada Estamos juntos parceiro Solidão bateu no peito Deu vontade Deu vontade de chorar A saudade me arrasa Tá queimando feito brasa Eu não sei onde ela está O meu sonho de amor Transformou Transformou-te vinha água Pra quem ama não tem jeito Pode volta que eu te aceito Quero te ter lá em casa Amor, prece e ameniza Essa dor da solidão Tô bebendo, tô chorando Coração tá reclamando Tô morrendo de paixão Amor, prece e ameniza Essa dor da solidão Essa dor que me maltrata Essa dor que me maltrata Tô vivendo tão sozinho Pra viver sem teus carinhos Minha vida não tem graça Amor, prece e ameniza Essa dor da solidão Tô bebendo, tô chorando Tô bebendo, tô chorando Coração tá reclamando Tô morrendo de paixão Tô morrendo de paixão Amor, prece e ameniza Essa dor que me maltrata Tô vivendo tão sozinho Pra viver sem teus carinhos Minha vida não tem graça Tô morrendo de paixão Tô morrendo de paixão Só se avançar Avançando o quadro é o lima Chega mais, chega mais Desce o estúdio grafando Tudo ao vivo, hein? Para o Sandrinho Moral Hoje eu vou sair com a mulherada Sem ter hora pra voltar Hoje eu vou sair encher a cara Só boto pra casa quando o dia clarear No Felipe parado me olhando Chega mais que o bicho tá pegando Olha o que você está perdendo A galera tá bebendo Vem comer água com nós Hoje eu vou querer um rabo de saia Tem muita mulher Mas tem que ser você A galera grita, pira Quando toca o sonzão Da Drano Lima pra você Hoje eu vou querer um rabo de saia Tem muita mulher Mas tem que ser você A galera grita, pira Quando toca o sonzão Da Drano Lima pra você Ei, moçada O piseiro tá bom demais E pra ficar melhor Vou convidar meus parceiros Do Forró Origem Moral Bora cantar, bora cantar Oh, se é pra comer água Nós estamos chegando A Drano Lima Bora cantar pra essa galera dançar Meu parceiro Hoje eu vou sair com a mulherada Sem ter hora pra voltar Hoje eu vou sair encher a cara E só boto pra casa quando o dia clarear Não fica parado me olhando Chega mais que o bicho tá pegando Olha o que você está pedindo A galera tá bebendo E comer água com nós Hoje eu vou querer um rabo de saia Tem muita mulher Mas tem que ser você A galera grita, pira Quando toca o sonzão Do Origem pra você Hoje eu vou querer um rabo de saia Tem muita mulher Mas tem que ser você A galera grita, pira Quando toca o sonzão Do Origem pra você Valeu, Adriano Lima Sucesso pra você, parceiro Valeu, moçada do Forró e Juaral Estamos juntos misturados Aô, boteco Pense num tremor, menino Adriano Lima Alô, paixão Alô, paixão E essa vai pra todas as rapaelas Amassada dançada e curte Valeu Alô, só liguei pra dizer Amor Amor Você está tão linda Foi tão bom te ver Hoje o dia Hoje o dia está tão lindo Está tão perfeito Enlouqueço Se não te vejo Hoje o dia está tão lindo Está tão perfeito Enlouqueço Se não te vejo Tua boca cesse Seu olhar Tente Teus lábios De mel Me leva ao céu Tua boca cesse Teu olhar Tente Teus lábios De mel Me leva ao céu O Rafaela O Rafaela O Rafaela O Rafaela Só você a mais linda A mais bela O Rafaela O Rafaela O Rafaela O Rafaela Só você a mais linda A mais bela O Rafaela Hoje o dia está tão lindo, está tão perfeito Enlouqueço se não te vejo Hoje o dia está tão lindo, está tão perfeito Enlouqueço se não te vejo Tua boca cesse, teu olhar ardente Teus lábios de mel me levam ao céu Tua boca cesse, teu olhar ardente Teus lábios de mel me levam ao céu Oh Rafaela, oh Rafaela Só você a mais linda, mais bela Oh Rafaela, oh Rafaela Só você a mais linda, mais bela Oh Rafaela, oh Rafaela Só você a mais linda, mais bela Oh Rafaela, oh Rafaela Você é a mais linda, mais bela Oh Rafaela, oh Rafaela Só você a mais linda, mais bela Oh Rafaela, oh Rafaela No pôr do sol eu te vocei E pelas ruas eu te encontrei Você está tão linda como uma flor Me faz feliz o nosso amor Você menina me faz tão bem Te amo tanto como nunca amei ninguém Te amo tanto que não vou negar Você é meu tudo, eu nasci pra te amar Seus olhos verdes olhando pra mim Você é tudo que Deus fez pra mim No pôr do sol eu te busquei E pelas ruas eu te encontrei No pôr do sol eu te busquei E pelas ruas eu te encontrei Você está tão linda como uma flor Me faz feliz o nosso amor Você menina me faz tão bem Te amo tanto como nunca amei ninguém Te amo tanto que não vou negar Você é meu tudo, eu nasci pra te amar Seus olhos verdes olhando pra mim Você é meu tudo, eu nasci pra te amar Você é meu tudo, eu nasci pra te amar Você é meu tudo, eu nasci pra te amar E pelas ruas eu te encontrei No pôr do sol eu te encontrei E pelas ruas eu te encontrei Onde tem vaquejado e forró Eu tô do meio, para comer água E dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estrala Mulher pra todo lado, de bota e chapéu Tem loira, tem morena, do sol estou de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado Mulherada gritando na que bancada Bebendo uísque, cerveja gelada E o vaqueiro Correndo na pista no seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba o borichão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Só se vê a moçada dançando e a poeira subindo Contado para o show 6 2 9 9 3 4 4 3 70 Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estrala Mulher pra todo lado, de bota e chapéu Tem loira, tem morena, do sol estou de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado Mulherada gritando na que bancada Bebendo uísque, cerveja gelada E o vaqueiro Correndo na pista no seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba o borichão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro Correndo na pista no seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba o borichão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro Correndo na pista no seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba o borichão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Adriano Lima E essa vai pra toda a minha galera do Tocantins Bora dançar, bora curtir Você queria usar o meu amor Pode deixar Usou e abusou do meu amor Agora aguenta Você me usou Meu mundo acabou Não dá mais pra aguentar Tudo que eu te fiz Foi te fazer feliz Esse amor não existe mais Só sigo da manhã Tomando meu chandão Passar pra na piscina Quero mais me divertir No cinco da manhã Tomando meu chandão Passar pra na piscina Quero mais me divertir Me divertir Bora dançar, bora curtir Só no meio dia Só no meio dia Você queria usar o meu amor Pode deixar Usou e abusou do meu amor Agora aguenta Você me usou Meu mundo acabou Não dá mais pra aguentar Tudo que eu te fiz Foi te fazer feliz Esse amor não existe mais Só sigo da manhã Tomando meu chandão Passar pra na piscina Quero mais me divertir No cinco da manhã Tomando meu chandão Passar pra na piscina Quero mais me divertir Me divertir Me divertir Bora dançar, bora curtir Hoje tem forró Hoje tem piseiro Hoje a lotação só entra Quem chega primeiro E chega tarde Dançando do lado de fora Dançar piseiro Bom, não tem lugar E não tem hora Dançar piseiro No boteco da esquina Ou estacionamento Ou na casa das primas No boneário Ou na balada boa Dançar com as filhete Ou no dadinho Na padua Dançar piseiro No posto de gasolina Toma uma facinha Lá no banho de piscina Piseiro na roça Piseiro na cidade Todo lugar é bom Dançar piseiro De verdade Piseiro bom Piseiro bom A galera sapateia Curtindo meu sono Piseiro bom Suíngado pra ação Sorri, anima, afeta Se parar é confusão Piseiro bom Piseiro bom A galera sapateia Curtindo meu sono Piseiro bom Suíngado pra ação Sorri, anima, afeta Se parar é confusão Alô, moça da festa Tá bom demais, hein? Com esse sorte A galera vai até o sol raiar Valeu? Hoje tem forró Hoje tem piseiro Hoje a lota são solenta Que chega primeiro E chega tarde Dançando do lado de fora Dançar piseiro bom Não tem lugar e não tem hora Dançar piseiro no boteco da esquina O estacionamento ou na casa das primas O boneário ou na balada boa Dançar com as feriguete O dadinho na patroa Dançar piseiro no poço de gasolina Como uma facinha lá no banho de piscina Piseiro na roça Piseiro na cidade Todo lugar é bom Dançar piseiro de verdade Piseiro bom Piseiro bom A galera sapateia Curtindo meu sono Piseiro bom Swing a depressão Sorri, anima, afeta-se, para, é confusão Piseiro bom Piseiro bom A galera sapateia Curtindo meu sono Piseiro bom Swing a depressão Sorri, anima, afeta-se, para, é confusão Piseiro bom Piseiro bom A galera sapateia Curtindo meu sono Piseiro bom Swing a depressão Sorri, anima, afeta-se, para, é confusão Adriano Lima Adriano Lima Falando de amor A toca no seu coração, vem! Pega suas coisas, coloca na mala Eu vou te esperar lá no sofá da sala É hora de dizer adeus Aguentei demais as suas ilusões Dizendo que me amava e tendo outras paixões por aí Não me acostumei a ter só a metade Uma que comigo, a outra na saudade Mas passou Infelizmente o que começa vai ter fim E você não foi o que eu sonhei pra mim Vai viver a sua vida e me esquece Me desaparece Eu não quero mais Me sujeitar a isso que me sujeitei Me doando tanto como me doei E você não deu valor Eu não quero mais É que depender do amor de alguém Fala que me ama e não ama ninguém Pode ir Me cansei Pronto, falei Infelizmente o que começa vai ter fim E você não foi o que eu sonhei pra mim E você não foi o que eu sonhei pra mim Vai viver a sua vida e me esquece Me desaparece Eu não quero mais Me sujeitar a isso que me sujeitei Me doando tanto como me doei E você não deu valor E você não deu valor Eu não quero mais É que depender do amor de alguém Fala que me ama e não ama ninguém Pode ir Me cansei Pronto, falei Eu não quero mais Me sujeitar a isso que me sujeitei Me doando tanto como me doei E você não deu valor Eu não quero mais É que depender do amor de alguém Fala que me ama e não ama ninguém Pode ir Me cansei Pronto, falei Adriano Lima Todo mundo quer saber Como que minha vida Tô batendo um ticarrão Levando a vida bacana Convido a mulherada Pra ir pro barbebê Nós vamos amanhecer Bebendo no bar do GC Todo mundo quer saber Como que minha vida anda Tô batendo um ticarrão Levando a vida bacana Convido a mulherada Pra ir pro barbebê Nós vamos amanhecer Divertendo no bar do GC Bota pra moer Bota pra moer Essa galera Vão até amanhecer Bota pra moer Bota pra moer Sou foneiro Toga até o dia amanhecer Bota pra moer 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 Querendo no bar do GC Bota pra moer Passa a galera, vá até o amanhecer Bata pra moer, bata pra moer O sofoneiro toca até o dia amanhecer Adriano Lindo Eita porrazão, pesa, pesa Mais uma baixona pra moçada dançar com o ladinho, viu? Ai que vontade de te ver Ai que saudades de você Você mexe comigo Viver sem você eu não consigo Ainda é tempo pra nós dois recomeçar O amor assim não pode se acabar Ainda é tempo pra nós dois recomeçar O amor assim não pode acabar Não vá, não vá, por favor Não vá, se você partir eu não vou aguentar Não vá, não vá, não vá embora Se você partir meu coração chora Ai que vontade de te ver Ai que saudades de você Você mexe comigo Viver sem você eu não consigo Ai que vontade de te ver Ai que saudades de você Você mexe comigo Viver sem você eu não consigo Viver sem você eu não consigo Não vou aguentar Não vá, não vá, não vá Não vá, não vá embora Se você partir meu coração chora Não vá, não vá, por favor não vá Se você partir eu não vou aguentar Não vá, não vá, não vá embora Se você partir meu coração chora Adriano Lima Dá-lhe forrozão! E fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só o amor E fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só o amor Cheguei em casa, tá cheirosa Na cama de camisola Quem comanda é você Eu tô solteiro, ninguém manda Quem comanda essa parada Tô doidinho pra te ver Meu amor E fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só o amor E fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só o amor Cheguei em casa, tá cheirosa Na cama de camisola Quem comanda é você Eu sou solteiro, ninguém manda Quem comanda essa parada Tô doidinho pra te ver Meu amor Eita, trem bom! Uh! Adriano Lima Aô, moçada Adriano Lima gravando tudo ao vivo pra vocês Bora abraçar! Ai, 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 ai Onde eu tava com a minha cabeça Quando eu disse por favor me esqueça Eu não te quero mais Ai, ai, ai Nem o último beijo eu te dei Simplesmente eu me afastei Você chorou demais Ai, ai, ai Hoje eu vim te contar a verdade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando tive você junto a mim Hoje você tá feliz, eu sei Alguém te dar o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu Sei o quanto eu errei Você me amou Eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa, perdão Eu assumo que não cuidei bem de nós dois Alô, coração que não bate Só banha E a moçada balançada Bora rocha Ai, ai, ai Hoje eu vim te contar a verdade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando tive você junto a mim Hoje você tá feliz, eu sei Alguém te dar o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu Sei o quanto eu errei Você me amou Eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa, perdão Eu assumo que não cuidei bem de nós dois Hoje o pranto é meu Hoje o pranto é meu